Eu vou começar passando o lápis preto. Aqui na minha pálpebra. Isso vai servir como base para a sombra que eu vou passar. Vou passar o lápis branco na linha d'água. Essa sombra aqui, que é um azul esverdeado, vou passar em cima de toda a base preta que eu fiz. Agora eu vou pegar uma sombra preta. Vou escurecer o meu canto externo. E vou trazer ela para dentro. Com aquela sombra azul esverdeado, eu vou passar em cima do preto. Vou pegar uma sombra branco opaca para dar uma apagada nesse traço. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou passar aqui no canto interno. Esfumando para dentro. Com o pincel de esponjinha, eu vou pegar uma sombra branca, cintilante. Vou pegar uma sombra branca, cintilante. E vou iluminar. Vamos lá. Vamos lá. Vou passar. Vou passar a sombra preta, frente aos meus cílios inferiores. E com a sombra azul esverdeada, eu vou passar em cima do preto. Vou passar mais um pouquinho do lápis branco na minha linha d'água. Vou passar de linha d'água. Vou passar de linha d'água. Vou passar de linha d'água. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Amém. Vou curvar os cílios. E vou passar a máscara. E é isso, meninas. Vou passar um pouco de pó aqui. Nos lábios eu usei um gloss cor de rosa. E de blush eu usei esse mosaico da Dylos. É um número 2. O look ficou assim. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo.